E aí, tamo de volta com mais Total War Troy, galera. No episódio passado a gente parou bem aqui na costa das Amazonas, né? Vamos acabar com cada um dessas potências aqui junto dos nossos aliados e limpar de uma vez por todas o que tem aqui pra gente destruir Troia, né? Bom, eu queria fazer aliança com esse reino aqui, o reino de Arínia. Será que eu consigo? Pra eu não ter que tretar com esses caras, eu queria fazer aliança com esse reino aqui. Será que eu consigo, mano? Peraya? Pacto de não agressão. Pacto de não agressão. Será que eu consigo... Nossa, eles vão querer, tipo, muita coisa. Ouro, bronze. Acho que não. O que eles estão em falta? Ouro? Vamos dar ouro pra eles. Não, não tem como. Nossa, nem se eu desse duzentos de ouro pra eles dava. Acho que eu vou meio que tentar passar por aqui sem arrumar briga. É o que eu vou ter que fazer, galera. Vamos lá. O Ackman, que tá aqui. Deixa eu ver se dá pra fazer um cerco e tomar essa cidade aqui em um turno. Não dá pra tomar essa cidade aqui em um turno, não. Deixa eu ver. Nossa, sério que as Amazonas são mais poderosas do que a gente? Isso não faz sentido, galera. Olha. Isso não faz sentido. Essas unidades delas serem mais poderosas do que as nossas? Será, mano? Juradas... Olha. Elas têm umas unidades com vantagem aqui, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos voltar. Vamos fazer o seguinte. Volta. Volta pra cá. Dá pra recrutar alguma coisa aqui que possa ajudar? Acho que mais um machadeiro, né? Recruta mais um machadeiro. E talvez umas unidades de longo alcance que ficou faltando, né? Nesse nosso exército aqui. Não sei se eu recruto uns fundeiros. Acho que eu vou recrutar apenas uns fundeiros. Fundeiro renomado? Não. Deixa eu ver aqui. Alcance bom. Rapaz. Fraco contra-armadura. Médio, leve. Vamos recrutar uns três aqui. Beleza. Vamos dar o Aquaman aqui parado. Enquanto ele recruta. E o Menelau conquista o território das Amazonas por aqui. Aqui em cima eu não vou subir, não. Vou deixar meus inimigos subirem. Meus aliados subirem, no caso. Menelais do Lourado do Warcraft. Ok. Vitória incontestável. Vamos lá. Vamos só ocupar. Vamos só ocupar aqui. Que aí a gente não precisa destruir absolutamente nada. Vamos fazer aqui uma parada de recrutar, né? Beleza. Aqui tem caça, né? Alimento. Que era o que a gente precisava, né? Na real, peraí. Construir mais alimento aqui. No próximo turno eu vou construir mais comida aqui. Depois eu vou tomar essa cidade de Efeso. Que é uma cidade especial. Que tem prédio especial de Efesto, né? Eu vou deixar esse altar aqui. Deixa eu ver quem tá do outro... Opa. Menelau pôr de nível. Aham... Eu tinha upado alguma habilidade que eu tava de olho no episódio retrasado. Acho que não. Rapaz, não. Custo de recrutamento. Satisfação. Vamos pegar isso aqui. Vamos ser bonzinho na província que a gente tá. Vamos lá. Temo o leão. Temo o leão, meu caro. Eu não sei se eu subo. Ó, tem um exército aqui gigantesco, né? Que no episódio passado a gente tinha encontrado e levado aquele susto. Eu acho que eu conseguiria... Eu conseguiria no campo de batalha enfrentar esse cara. Vamos vir aqui. Vamos me emboscar. Talvez a gente consiga emboscar esse cara aqui se ele vier pra cima. O demô leão. Eu tenho que continuar o avanço aqui, né? Não tem escolha. Vamos vir pra cá. Eu tô com a prece de Poseidon. Eu tinha feito uma... É, eu tô com a prece. Eu tô imune a desgaste em alto mar. Então vamos fazer o seguinte, mano. Vamos vir direto pra cá, pra cima com o demô leão. Ou a gente vai direto pra cá, pra baixo. Ai, ai, ai. Agora eu tô naquela dúvida. Primeiro a gente vem pra cá. Depois a gente descobre pra onde vai. Cadê? A sacerdotisa. Cara, a sacerdotisa pode muito bem... Vamos impedir esse agente de se mover, vai. Aê, pronto. Esse agente não vai mais se mover no próximo turno. Ó, a mulher upou de nível. Rapaz, é pra glorificar de pé. Graça de Atena, não. Graça de Apolo, não. Graça com Ares. Pronto. Graça com Ares, GG. É, não tem muito o que fazer aqui agora, né? Vamos só passar o turno. Vamos ver como é que tá a questão da cidade aqui que a gente tinha construído no episódio passado. Eu, no próximo turno, eu vou ter acesso ao agente aqui, que é o emissário. Daí eu vou mandar ele lá pra Troia. E vou fazer uma das missões que o jogo mandou. Olha só, galera. O inimigo falhou em perceber a nossa emboscada. Cara... Ah, vamos lutar, né? Deixa eu ver o mapa, como é que tá. O que me incomoda aqui é o seguinte. Olha a quantidade gigante que esse cara tem. A quantidade gigante que o desgraçado tem, mano. Vamos lutar. É o seguinte, galera. Olha que interessante. Olha como que eu comecei aqui a emboscada. Em cima deles. Meio que... Meio que... Eu vou acabar com eles aqui. Se eles não virarem em mim também. Vamos lá, vamos ver se eu consigo atirar. Estando aqui em cima, né? Vamos lá. A gente não atira, não? Nossa, a gente atira. O foda da emboscada... É que os inimigos podem fugir, né? Aí ele começou a perceber que eu tô aqui. Vão vir os gigantes por aqui. Eu vou acabar com eles. Eu vou mandar esses caras pra cá. Pra eles acabarem com os gigantes. Enquanto isso, o cara tá dando volta aqui, mano. Essas milícias não vão dar conta. Nossa, o cara tá tomando muita pedrada aqui embaixo, mano. Ó, o cara sumiu. Hum... Começou o que eu temia. Os inimigos vão desaparecendo, né? Vamos continuar atirando aqui. Os gigantes tão vindo por aqui, mas acho que eles não vão dar conta da gente, não. Os arqueiros não tão dando conta. A flechada... Nossa, olha essa flecha. Eita porra! Pegou na cabeça do maluco aqui. Vamos meter flechada... Meter lança nos caras aqui com as arpias. Aqui tá indo. Tá indo bem aqui no bolo, né? A flecha é um ataque. Espeiras! O seu herói está sob ataca. Vamos dar a volta aqui. Talvez eu deva atacar os inimigos lá embaixo, mas acho que vai ser uma perda de tempo. Vou atirar aqui mesmo onde eu tô. Dá um debuff no general inimigo. Charge aqui com os caras. Uma vez que a gente matar os gigantes aqui... Não vamos ter mais problema. Rapaz, tá funcionando aqui o tanto de lança que tá voando. Os caras estão vacilantes aqui. Eu não sei se eles estão... Eu não sei se eles estão pra ceder ou eles vão demorar mais um pouco. Essa chuva afeta um pouquinho, né? Vou dar uma volta aqui. Beleza, os gigantes aqui fugiram da gente. Quebrou aqui a formação. Eu vou charjar eles de novo. Esses caras aqui vão dar a volta. Nosso exército de guarnição tá chegando aqui. Vamos acabar com esses malucos aqui. Caramba, tá funcionando aqui, hein? Olha a briga, mano, entre os gigantes e os caras aqui. Nossa! Na chuva, mano! Cara, os gigantes são muito fortes. Eles não morrem, não fogem. Que que é isso? Vou dar um debuff nesse maluco. Tomara que o meu general não morra. Tanto ele quanto eu fugimos, cara. Tanto eu quanto o general inimigo. Corremos. Vou atirar nesses caras aqui, porque é a melhor coisa que eu faço. Ou aqui. Daqui a pouco o meu general volta. Eles conseguiram dar a volta aqui, porque eu dei mole. Os gigantes não tão morrendo. Os gigantes lanceiros não tão morrendo. Rapaz, o que que eu preciso matar pra esses caras aqui? Aqueles gigantes com arco. São eles que precisam morrer pra eu poder ganhar isso aqui. Acho que acabou, né? Beleza, tá todo mundo fugindo. Meio que funcionou aqui. Ok, meu general tá voltando. Meu general tá retornando aqui a briga. Por algum motivo, os lanceiros aqui pararam de lutar. Daqui a pouco a gente ativa a Aristeia. Os guerrinhos estão ralhando. Apenas a briga. Rapaz, pega esses malucos aqui. Beleza, o general tá fugindo aqui. Cara, esses gigantes ferraram a gente. Bonito, hein? Sendo sincero agora. Tem uma pequena chance agora do meu general morrer. Ah, acabou a batalha. Caramba, cara. Não acredito que eu ganhei essa batalha aqui, cara. É, ganhamos. Cara, os gigantes deram um sufoco pra gente por causa dos arqueiros. Fora isso, foi tranquilo, né? Vamos lá, vamos receber pra encher vida, né? Que facção é essa aqui? O cara quer trocar ouro e bronze por madeira? Eu aceito. Perdi nível de culto com Ares. Vamos fazer um Hecatombe pra recuperar. E vamos fazer uma prece. Pronto. Um agente hostil... Ah, os agentes inimigos... Os agentes inimigos estão que estão. Porque eu não tô conseguindo fazer muita coisa aqui, não. Toda hora os caras vêm, sabota. Vêm, sabota alguma coisa. Sabota alguma coisa e vai embora. Cadê o exército inimigo? Pra que lado ele foi aqui? Ele veio pra cá? Ah, ele tá aqui, mano. Vamos fazer um cerco aqui? Vamos fazer aquele cerco aqui. Eu não vou atacar eles agora. Eu vou fazer eles morrerem de fome. No campo de batalha eu enfrento esses gigantes aqui. Tenho medo de enfrentar eles de frente. Vamos ver o que tem pra consertar. Melhoria de povoado. Ah, interessante. Pera aí, ó. Aqui tem umas unidades. Culto de era. Mas eu não vou fazer nada por enquanto. Aqui, hein? Cadê? 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 Meu irmão. O mapa. Olha como o jogo não me deixa clicar aqui. Ah, agora deixa. O jogo não me deixa, né? Vamos recrutar um agente aqui. Vamos recrutar um emissário. Menos chances de sucesso dos outros contra ele. Alcança de movimento do agente. Eu preciso disso. Eu preciso pegar esse emissário e mandar lá pra Troia. Vamos lá. Troia é aqui, né? Pronto. Próximo turno ele vai vir até Troia. Não no próximo turno, é claro, né? Mas a gente vai botar ele pra vir até Troia, né? Vamos ver o que a gente pode fazer em relação à quantidade de comida que a gente tem. Eu acho que eu posso melhorar ela aqui, né? Fazendo navios e tudo mais. Esse crescimento, todos os recursos. É o único recurso que eu tô precisando de verdade. É tipo pedra e comida. Vamos lá. Pedra. Acho que pedra não precisa tanto, né? Tá tudo nível 3. Lazinto. Rapaz, pedra tá tudo nível... Beócia. Ah, aqui em Beócia. É o único lugar que eu posso fazer alguma coisa. Deixa eu ver os lugares em que estão os meus generais. Menelau. Aqui é comida, né? Nem adianta. Opa. Aqui nem adianta que eu tenho que fazer comida. Mais crescimento. Não. Alimenta melhor. Já vamos fazer um cerco na cidade de Efeso. Não dá pra tomar ela agora. Eu perderia um gigante. Então eu vou fazer um cerco. Já faz um cerco aqui. Demoleão tá paradão de laje. Tá fazendo o quê? Ah, tem um exército inimigo aqui, ó. Será que eu consigo enfrentar esse cara aqui? Atacar ele na água, será que vai dar batalha? Ou vai dar batalha na terra? Olha. Mas... Nossa, só tem arqueiro do outro lado, galera. Que coisa mais horrível, velho. Vamos lutar com ele, vai. Ele tá com a instância de velocidade máxima. Ele vai ficar cansado no começo. E estamos aqui, mano. Com sorte, nossa armadura e nossos escudos vão segurar as flechadas inicialmente, né? Eu acho. Pra gente poder emboscar eles por aqui. Com esse pessoal aqui. Que eu vou usar pra emboscar eles e ir matando eles pelo lado aqui. Bom, vambora. Vamos vir pra cá, pra frente. Pra essa direção. E vim pra cá com os nossos serranos. E aí a gente vai tretar com os gigantes lanceiros. Com armadura. Nossa, mas eu vou morrer feio, cara. Que bom que tá todo mundo sem armadura do outro lado. Ó, rapá. Vamos vir pra cá primeiro. Que o pessoal daqui tá parado. Se esses caras aqui chegarem, é isso que é engraçado, né? Esses caras, tipo, não tem armadura nenhuma, né? Mas se eles chegarem... Um amarretado é um estrago fudido. Vou tentar dominar essa região aqui. Que aí o cara meio que vai ter que brigar comigo desse lado aqui. E os arqueiros dele tão tudo aqui. Olha! Acho que eu vou ficar parado aqui, mano. Vou dar uma parada aqui. Vai você pra cá. Pra cá. Pra cá. E fica vocês aqui tacando lança. A gente vai morrer um pouco. Mas vale a pena dominar esse lado aqui primeiro. Opa! Opa! Estão atirando atrás. Ah não, tô atirando na frente, mano. Ai, filho da puta. É muito arqueiro, galera. É foda, mano. A quantidade de arqueiro. Vou atirar tudo daquele lado ali com meus escaramuzadores. Vou tentar ficar aqui o máximo que der. Vamos lá. Vem pra cá todo mundo. Vem vocês pra cá. É cada uma com esses inimigos aqui, cara. Nossa, a gente tá tomando muita flechada. Esse matinho tá protegendo os caras, velho. Deu super errado essa estratégia. Recua, recua pra cá. Deu super errado isso. Vamos cercar esses caras aqui. Vou chamar o cara pra duelar. Com sorte, com sorte a munição dos caras vai acabar. Essa é a vantagem que o nosso exército tem. A única. A munição dos caras vai acabar. A gente vai conseguir lutar. Aqui deu... Nossa, aqui deu meio certo, hein. A munição dos caras acabou. Deu meio certo aqui. Eu tô duelando com o general deles aqui. Eu vou matar ele, mano. Aqui deu certo aqui. Ataca aqui. Tão matando todo mundo aqui. O general dos caras vai fugir, mano. O duelo não vai... O duelo não vai ser bom pra eles, não. Nossa, nossos arqueiros são, tipo, infinitamente superiores aqui. Beleza, matamos o herói inimigo. Acabou. Vamos matar esses gigantes aqui o máximo que der. Olha. A princípio não foi uma estratégia tão horrível quanto eu pensava. Naquele começo, quando os caras... Os serranos morreram todos. Eu falei, fudeu. Show de horrores, eu pensei. Aê, conseguimos, mano. Herói inimigo morto. Inimigo humilhado. Vitória incontestável até. Beleza, vencemos. Eu vou pegar esse bronze pra mim. Puts, mas eu tô com muito bronze. Curar não vai curar, né? Ah lá, afundamos o barquinho do cara, mano. Afundamos o barquinho e ainda ganhamos bônus aqui. Vamos vir pra cá no próximo turno. Puts, tem um exército aqui, ó, com 12. Beleza, a gente tá chegando ali. Esse aqui com 20... Rapaz! Esse aqui com 20 vai tomar esse lugar aqui. Tem nada que eu posso fazer. Ah, Ajax, meu mano. Definiu um alvo de guerra. Porra, Ajax. Não tem como? Ah, é aliado? Peraí, esse cara é aliado ou inimigo? Ué. Peraí, mano. Esses caras são inimigos? Por que o Ajax não consegue... Ah, o Ajax não tá em guerra com ele. Tá sim. Que estranho, né? Tá em guerra só comigo? E se eu fizer paz com eles? Com a Alicia? Hum, não. Não vou conseguir fazer esse acordo, não. Nem se eu quisesse, eu conseguiria fazer. Ah, é do Sarpedão. Pode crer. Agora eu tô entendendo. Agora eu tô entendendo de quem é essa facção aqui. Bom, seguinte. Eu tô recrutando os fundeiros aqui. Por enquanto eu não vou sair daqui, né? Ah, pedra. Era isso que eu queria. Upgrade aqui em pedra, né? Acho que eu vou deixar isso aqui por enquanto. Mais o resto. Melhoria de povoada. Vamos lá. Isso aqui é pedra também. Bom, esse cara aqui podia me ajudar, né? Ah lá, não ataca, galera. Os caras não atacam. Polícias. Deixa eu ver Micenas. Aqui não é Micenas não. Aqui é outra facção. Esse cara vai tomar Minoa, vai tomar a cidade. Eu não vou conseguir impedir. Droga. Por causa dessa maldita... Parece que é um bug ali. Não consigo fazer meu aliado atacar. Sacanagem, velho. Quem é que falta andar aqui? Cerco. O Menelau fez também um cerco. O negócio é só passar o turno. O agente não pode andar ainda. Mas não tem como, né? Deixa eu ver se tem como fazer aqui uma... Uma prece. Não. Não. Prece pra Afrodite... Nem... Tá indisponível. Não posso fazer. Tá, vamos passar o turno. Ah... Olha só. Ele resolveu... Ele resolveu me atacar. Cara, essa batalha vai ser maior do que a outra. Eu não vou lutar isso aqui de novo, cara. Um monte de arqueiro chato. Na moral, galera. Eu vou dar... Eu vou dar vitória com a Admena. Eu vou vencer. Não dá nenhuma vontade de lutar contra aquele exército ali. Cheio de arqueiro, entupido no mapa. Não dá, não. Fazer certo. Hum... Pedra... Não, não vou fazer permuta com vocês, não. Eu literalmente preciso de pedra. Olha só. Nosso inimigo nos atacou. Eu não tive a chance de ver... De ver qual que seria a força de batalha deles antes. Sendo muito sincero, mano. Será que a gente vence ou ganha essa batalha, hein? Deixa eu ver. O general deles tá com a vida na metade. Ah... Vamos recuar. Desenvolvido. Eu poderia ter ganho aquela batalha. Putz, terremoto, mano. É cada merda que acontece. Eu poderia ter ganho aquela batalha. É... Fácil, fácil. Sem problema. Cadê meu exército aqui? Demoleão. Nossa, morreu. Ah, esse cara... Ah, sobrou aqui, ó. Vamos finalizar ele. Esse era o cara que... Tinha 20 unidades ali, estacadas ali. Desgraçado, mano. Eu preferi não lutar com ele, porque... Eu ia perder muita gente. Agora vamos vir aqui. Não, peraí. Aqui não. Aqui não. Tem que ser na outra cidade. Aqui não vai rolar. Aqui eu não tenho as unidades necessárias. Eu vou ter que vir pra cá. Aqui eu consigo repor. Lá em cima eu não consigo. O cara acabou com o meu exército, mano. Diminuiu até o custo de comida lá em cima. Eu não lutei naquela hora que seria um lixo ficar correndo atrás dos arqueiros, mano. Tem paciência mais, não. Reposição... Beleza. Reposição ajuda muito. O Menelau tá fazendo o cerco aqui. Eu acho que já dá pra invadir Efeso. Dá pra invadir. Vitória incontestável. Vamos lá, galera. Essas Amazonas, tadinha delas, mano. Tamo aí, galera. Eu organizei da melhor maneira possível o nosso cerco aqui, né? Simbora. Eu dividi em dois frontes, né? Como sempre. Eu não sei se eu deveria pôr gigantes aqui e tudo mais. Eu vou colocar gigantes no meio do mato aqui. Escondidos aqui no meio do mato. Ah, eles conseguem ver. Pera aí. Eles conseguem ou não conseguem ver? Agora eu não sei se eles conseguem ou não conseguem ver minhas unidades. Eu vou deixar os gigantes aqui, vai. Pra gente poder charjar esse portão aqui e quebrar ele. Uma hora quebra no combate. Vamos lá. Uma hora a gente consegue. Vamos devagar aqui. Mesma coisa aqui. Eu queria ter dois generais num exército. Seria muito... Muito interessante. Mas eu não tenho dois generais. Aqui só tem lanceiro. Interessante. Vamos lá. Quebrar os portões. Vamos avançar. Dá aquela avançada. Porque ninguém é obrigado a esperar os caras chegarem. Eu consegui dividir bastante. As amazonas. Elas não vão conseguir ficar tacando muita flecha na gente. Os gigantes vão chegar aqui e não vão tomar muito projétil no caminho. Bom, os gigantes já estão chegando no portão já. Vai, maluco. Vai, doido. Ignorância. Ignorância. Um por cento, dois por cento. Beleza. Vai batendo no portão, gigantada. Se bugar e eles atravessarem é porque o jogo fez de propósito, hein. Daquela vez lá que a gente foi invadir o portão, o jogo bugou. Beleza. Beleza. Aqui tá... Aqui o ataque tá fudido, né. Aqui o ataque tá muito forte. Eu nem sei se esses caras vão aguentar... Ah, vão aguentar sim. O Ariete tá com zero por cento de dano. Nossa, é muito dano, cara. Olha isso, mano. A quantidade de flechada na cara. Tem as caçadoras aqui, né. Que tão metendo lança. Que isso, mano. Maluco. Elas são muito fortes, cara. E o inimigo deu um debuff ainda na gente. Daqui a pouco o outro vai ter que pegar aquele Ariete ali manualmente. Beleza. Aqui vai quebrar. Vai demorar, mas vai quebrar. Aqui a gente vai subir... A gente vai invadir já já. Vão vir pra cá. E vamos invadir os portões aqui. Beleza, chegamos aqui. O portão vai quebrar já já, mano. Quebrou. 90% Vai lá, todo mundo. Esse aqui também. Esse pessoal aqui, eu não vou mandar subir muralha, na moral. Ou eu mando. Eu vou mandar subir. Aqui a gente tá destruindo 45%. Vamos subir aqui pra pegar os caras pelo lado, né. Ó, 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 ó. Elas aqui. Elas tão esperando a gente subir. Eu não vou subir com elas aqui. É claro que eu não sou burro, né. Eu não vou subir com essas mulheres aqui. Vamos ir pra cá. Vamos ir pra cá pro centro da cidade. Tentar fazer elas virem atrás da gente. Na real, vem pra cá machadeiros. Aqui a gente tá subindo na muralha pra pegar elas aqui. Eu não vou subir aqui atrás dessas aqui, não. 70% Vai quebrar aqui. Os gigantes vão fazer a festa. Ah, a gente consegue atirar aqui. Olha que interessante. Aqui no portão teve uma bela briga. Vamos atirar aqui embaixo. Agora sim, mano. Agora a gente consegue meter lança lá embaixo. Ou não. Parece que não. Meus gigantes não quebram o portão, não. Ah, conseguimos aqui. Conseguimos vencer as Amazonas aqui. Vamos lá. Vamos invadir o centro da cidade. Vai ser nós. A generoa deles vai morrer. A generoa deles vai morrer. Massacre, então. Achei que acabou aqui. Os caros gigantes não serviram de absolutamente nada, galera. Olha isso. Vai quebrar o portão. Os gigantes quebraram o portão, tipo, no final da partida, tá ligado? Ah, mano. Tadinho dos gigantes. Por diantes. Por diantes. Beleza, tamo aqui. Inimigo tentando capturar o portão. Ah, fraquinhos esse cara aqui, né? Agora os gigantes estão fazendo diferença aqui. Tadinha das Amazonas. GG, ganhamos. Foi um bom cerco, né? Esfoliar e ocupar. Hum, reposição. Vamos lá. Eu não queria fazer isso com a cidade. Destruir a cidade das Amazonas, né? Vamos construir o prédio especial de Hephaestus aqui. Ué, qual que é o prédio especial? É esse aqui? Tem um prédio especial aqui, mano, que a gente pode fazer. Sempre tem nos lugares. Conserta aqui. Era pra ter o prédio especial aqui. Qual que é o maior recurso que tem aqui? Acho que eu vou querer pegar madeira. Pronto. Beleza. Beleza. Essa província é nossa. E eu vou querer recurso. Eu não vou querer ordem pública, não. Porque eu vou ficar aqui um tempinho. Agora a gente tem que descer. Mais Amazonas aqui. E o Sarpedão logo aqui. Eu recrutei o que eu tinha que recrutar. Vamos tomar a cidade aqui. Bom, vamos fazer aquele cerco bonitinho, né? E acabar com elas no campo de batalha, essas Amazonas. Deixa eu ver o que dá pra fazer aqui em cima. Aqui em cima a gente tava quase lutando com os caras, mas deu merda, né? A gente precisou dar aquela recuada pra não se ferrar. Eu vou recrutar umas unidades de espada aqui, mano. Foda que leva dois turnos pra recrutar, né? Vamos recrutar uns quatro espadachinhos bem merdinhas aqui. Oração do pavor. Tá lá. Prejudicamos lá. Prejudicamos a moral dos caras com a oração do pavor. Eita, cliquei erradão aqui. Esse cara tava chegando aqui, não tava? Em Pios. Pra formar o nosso novo exército. Rapaz. Nosso novo exército tem que ser um super exército, maluco. Vou mandar embora. Ah, vamos lá. Dois machadeiros. Três espadachinhos. Três espadachinhos. Acho que vai ser assim. Dois machadeiros, três espadachinhos. Uns quatro lanceiros. Vai ser um exército bem pé no chão. É, nosso cara vai ter que vir até Troia, coitado. Vai demorar muito tempo esse maluco chegar em Troia. Nosso emissário, coitado. Deixa eu ver o que dá pra fazer aqui. Decreto real. Tempo de construção, blá, blá, blá. Pegamos bastante coisa útil aqui, né? Pedra, não. Acho que eu vou pegar. Sinceramente, mano. Comida é muito importante. Reposição. Vamos pegar. Construir o futuro. Isso aqui aumenta a produção de... A velocidade de construção de prédios de produção, né? Depois a gente pega aqui pra baixo. Matadores idôneos. Imoral. Esses bônus aqui de heróis são muito bons. Pra cá também. Marcela de glória. Resiliência épica. Esse aqui é muito bom. Acho que não tem mais o que a gente possa fazer aqui, não. O Alckman vai fazer o cerco dele brilhante aqui. E é isso, mano. Até o próximo episódio, galera. Onde a gente vai estar tomando toda essa ilha de Hodes aqui. E depois tomando essa região aqui. Desses caras aqui. E aí a gente vai estar unificando essa região aqui, mano. Caramba, que loucura que foi esse episódio, hein? Só porrada a Aria. Fui.